Olá pessoal, tudo bem? Fazemos parte da equipe de atendimento ao cliente da ActiveCorp. Hoje viemos falar como atendemos as empresas que utilizam o nosso software de logística. É uma área muito delicada, que precisa de agilidade, precisão e segurança. Viemos aqui mostrar como conseguimos organizar, tirar todas as dúvidas e ajudar os nossos clientes a cuidarem do transporte com excelência, sejam eles embarcadores ou transportadores. Mas já adianta o segredo, é o trabalho em conjunto. Olá, sou Marcelo Mendes, gerente de TI da empresa ActiveCorp, responsável pela área de serviços da empresa. E todos os nossos clientes novos, quando entram, nós realizamos atividade de consultoria com eles. O que significa? Nós realizamos um treinamento com toda a orientação dos nossos produtos na área de logística, na área de impostos e legislações. Então, o cliente já fica com a maturidade na operação do sistema e, com esse aprendizado, o cliente realiza as atividades de emissão de documentos com muita facilidade. Com isso, nós transferimos esse cliente para a área de atendimento ao cliente, onde, através de chamado, ele pode tirar suas dúvidas, fazendo as aberturas dos chamados. Algum procedimento que queira realizar na ferramenta, ele faz a abertura dos chamados e nossos analistas conseguem realizar essa atividade com maior segurança e assertividade com nossos clientes. A primeira coisa que fazemos quando um novo cliente chega até nós é o que chamamos de fase de iniciação. Nesse período é onde vamos até o cliente, entendemos suas necessidades, a rotina de cada usuário a fim de adaptar essa rotina de uma forma que seja mais prática e eficaz dentro do sistema. Com isso, pulamos para a próxima fase, chamamos de planejamento, fazendo esse entendimento e documentando tudo isso com o objetivo de montar realmente um projeto com todas as fases e o passo a passo necessário para entregar o que o cliente realmente precisa. Concluindo essa fase, partimos para a próxima, onde aplicamos os treinamentos, onde realizamos as configurações necessárias e seguimos todo aquele processo que foi montado dentro do escopo inicial do projeto com o objetivo de alcançar os resultados desejados. No fim, pegamos aquele mesmo documento e batemos se o que foi previsto, de fato, foi realizado. Nesse momento, identificamos se algo passou despercebido ou se existe algo para ser complementado. Isso é batido junto com o cliente e, estando tudo certo, esse cliente deixa de ser um cliente novo e se torna um cliente em produção. Bom, então depois que os clientes passam pelo processo inicial, que é a parte de treinamento, conhecer o sistema, ele é transferido para a parte de abertura de chamados, que é uma maneira que nós temos aqui na Active de documentar os chamados, de saber com quem que a gente vai tratar, de saber como que a gente vai poder fazer para tirar as dúvidas e conhecer melhor o cliente que a gente vai passar a tratar dali para frente. Através do chamado, a gente consegue saber qual é o problema que o cliente tem, porque ali vem um resumo do que o cliente está precisando naquele momento. Então, a importância do chamado é, primeiro que você mantém o histórico, você consegue saber ao longo do tempo todos os tratamentos que você teve com os analistas, em detrimento dos problemas ou dúvidas que você teve, e ali fica tudo registrado. Quando o cliente abre um chamado, as informações ficam todas registradas no nosso painel, onde a gente consegue acompanhar em tempo real a abertura e saber quem são os clientes que estão precisando da nossa ajuda naquele momento. E aí pessoal, sou o Felipe, responsável em administrar a base de conhecimento da ActiveCorp. A base de conhecimento nada mais é que um site onde o usuário pode acessar os vídeos explicativos sobre a operação dos recursos do sistema da ActiveCorp, como por exemplo, incluir um conhecimento de transporte ou gerar um orçamento de frete. Desta forma, fica fácil de você conseguir esclarecer suas dúvidas, de qualquer lugar a qualquer momento. Para entrar na base de conhecimento, acesse o site da ActiveCorp, preencha a barra ajuda no final do endereço e navegue sobre os artigos explicativos. Meu nome é Nádia, eu faço parte da equipe do CS. Nós temos como objetivo promover uma boa experiência com os nossos produtos através das ferramentas que nós disponibilizamos para os nossos clientes. Constantemente, entramos em contato com os nossos clientes para saber como estão sendo utilizados os sistemas e também fornecer qualquer auxílio, qualquer ajuda em qualquer processo que lhe convém. Então, nós temos como objetivo final acompanhar o crescimento dos nossos clientes com os nossos processos também. Mediante isso, nós temos a nossa pesquisa diária de NPS. Através dessa pesquisa, nós conseguimos mensurar a qualidade dos nossos atendimentos e buscando também sugestões de melhoria para que a Active consiga crescer com vocês. É isso! Oi, gente! Meu nome é Yara, sou produtora de conteúdo aqui na ActiveCorp. Nós temos o blog da ActiveCorp e também o canal no YouTube, que é o Tudo Sobre Logística. Nele, nós temos conteúdos, vídeos e blogs voltados para o profissional de logística e transporte. Então, o objetivo desses conteúdos é justamente esclarecer dúvidas sobre regras, cálculos, legislação, trazer novidades sobre o setor também e trazer dicas para melhorar a gestão e trazer melhorias contínuas para o transporte e para a logística. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, o nosso blog, dá uma olhada lá, que tem bastante conteúdo bacana. Nós vamos deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo. Se você tiver sugestões de novos temas, se tiver dúvidas no seu dia a dia e quiser conteúdo sobre esses temas, pode deixar nos comentários dos vídeos ou dos materiais ou pode mandar um e-mail para a gente no contato arrobaactivecorp.com.br Bom, pessoal! Então, esse é o trabalho que a gente faz por trás das cortinas para conseguir atender com mais qualidade possível. Cada cliente recebe atenção especial e personalizada. E o carinho e atenção de vocês sempre nos motivam a continuar. Obrigado especial, os elogios e os agradecimentos. Não é? Obrigado. 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 Obrigado.